Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso técnico em meio ambiente. Hoje vamos iniciar os nossos trabalhos no componente de introdução ao controle ambiental. Idealizado de forma dinâmica e participativa, os conteúdos abordam os aspectos teóricos e práticos do controle ambiental, além de uma ênfase especial nas boas práticas profissionais e o conjunto de normas, resoluções e recomendações vigentes na área. De forma sequencial, iremos estudar a interferência do homem no equilíbrio ecológico, controle ambiental e legislação ambiental, meio ambiente, estudo de impacto ambiental, parâmetros e métodos para avaliação de qualidade, tipos de poluição e técnicas de controle, sistemas de saneamento, aspectos legais e institucionais do controle ambiental. Em todas essas etapas, você terá à sua disposição um plantão de dúvidas na plataforma para auxiliá-lo em eventuais dificuldades que possa ter na fixação dos conhecimentos apresentados. Temas complementares levarão você a uma reflexão sobre os conteúdos mais atuais do controle ambiental. Esperamos que, ao concluí-lo, você possa ter desenvolvidas habilidades e competências exigidas para realizar as suas atividades profissionais. Para isso, dedique-se diariamente aos seus estudos, acesse a plataforma, realize as atividades propostas e participe dos fóruns elaborados. Vale lembrar também que comentários, críticas e sugestões de melhorias devem ser manifestadas por meio da pesquisa de avaliação na plataforma. Sua participação é primordial, pois de forma interativa podemos contribuir cada vez mais com a sua formação. Em síntese, a sua participação é fundamental para o seu benefício como estudante e futuro profissional, além de podermos aprimorar a didática do curso. Tenham todos uma boa etapa de estudos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto